Entres da longe, vamos a nos champer Môni-t-se o ruc al plan, se lida tra le fle Yo, que este é a chancha do nosso país Está pronto e l'a escutez Nostra traísta só, al plan de Mareo Entres, solas mas Ale em poste, cos está a cair Nos tidijung, nos da chasa Em pálpa isch, ora que a noxta será isch Poste, si cred, que os poste se da tré Ampáxiki pajarum, al plan de Mareo 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 Nosso aqui, nosso aqui, nosso aqui da lã Nosso aqui, nosso aqui da lã de Mareo Sota é a fé de Zandre, que me apara bem Mã creia-se toda vez que de te confeder Vigna-se até a valer, faça um perda mal de grã Quando eu vim grã, que é uma sensação de terça vira Quinta alegria e a resposta da lã de Mareo Mã mostrou-me na rua, vou entrar-se aqui da lã de Mareo Aqui da lã de Mareo De Mareo, eu sou capim, hein?